Quem é você? Oi, te liga pra mim E me faz juras de amor sem fim Depois desliga sem dizer Quem é? Não me interessa o que você seja Só que existe em seu coração Não me interessa o que você seja 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 Nada é lindo como a paixão Quem é você? Me diga logo Seja quem for Quero saber Estou apaixonado por você Quem é você? Me diga logo Seja quem for Quero saber Estou apaixonado por você Quem é você? Que me escreve cartas de amor Quem é você? 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 Me diga logo Quem é você? Quem é você? Quem é você? Que me escreve cartas de amor Quem é você? 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 Você? Quem é você? Quem é você? Quem é isso? Quem é você? O tempo vai, o tempo vem, a vida passa, e eu sem ninguém Cadê você, que nunca mais apareceu, aquele que não voltou pra me fazer sorrir Que nem ligou, cadê você, que nunca mais apareceu aqui E não voltou pra me fazer sorrir, então cadê você Mas não faz mal, eu sempre calo, tá tudo bem E eu sempre falo, cadê você, que nunca mais apareceu aqui Que nem ligou, cadê você, que nunca mais apareceu aqui E não voltou pra me fazer sorrir, então cadê você O tempo vai, o tempo vem, a vida passa, e eu sem ninguém Cadê você, cadê você, que nunca mais apareceu aqui Que não voltou pra me fazer sorrir Que nem ligou, cadê você, que nunca mais apareceu aqui E não voltou pra me fazer sorrir, então cadê você Mas não faz mal, eu sempre calo, tá tudo bem E eu sempre falo, cadê você, que nunca mais apareceu aqui Que nem ligou, cadê você, que nunca mais apareceu aqui Que nem ligou, cadê você, que nunca mais apareceu aqui E não voltou pra me fazer sorrir, então cadê você Que nem ligou, cadê você, que nunca mais apareceu aqui Boema É a noite escura de amargura Boema É a luz que brilha lá no céu Boema É ter saudade de alguém Que a gente quer E que não vê Boema É um cantar de um passarinho Que vive ao léu, perdeu seu ninho E a esperança de encontrar Boema Boema É a solidão da madrugada O héroe triste na calçada Querendo a lua namorar Boema É a noite escura de amargura Boema Boema É a luz que brilha lá no céu Boema É ter saudade de alguém Que a gente quer E que não vê Boema É um cantar de um passarinho Boema Que vive ao léu, perdeu seu ninho E a esperança de encontrar Boema Boema É a solidão da madrugada Boema É de triste na calçada Querendo a lua namorar Boema E a esperança de um passarinho Boema Boema É um cantar de um passarinho Boema Que vive ao léu, perdeu seu ninho E a esperança de encontrar Boema É a solidão da madrugada Boema É de triste na calçada Boema É de triste na calçada Querendo a lua namorar Boema É de triste na calçada Querendo a lua namorar Nesse mundo não pretendo mais amar Só a ti Só a ti foi quem amei Nesse mundo não pretendo mais amar Só a ti Só a ti foi quem amei Amei como pode amar no mundo Amor ingrato Nem por outra Eu de ti me esquecerei Vos de tu Vos de tua causadora Do nosso amor Do nosso amor se acabar Vos de tu Vos de tua causadora Do nosso amor Do nosso amor se acabar Amor só se empaga com amor Amor ingrato Não se deve Com desprezo Se pagar Quando chegar A hora da minha morte Um triste olhar Para teu retrato Eu lançarei Quando chegar A hora da minha morte Um triste olhar Para teu retrato Eu lançarei Só te peço que não chores A minha sorte Amor ingrato Amor ingrato Pois com a morte Eu de ti me esquecerei Só te peço que não chores Não pretendo Não pretendo mais amar Só a ti Só a ti Só a ti Do nosso amor Do nosso amor Eu lançarei Eu senti E ficar com você Por isso Vem pra mim Vem pra mim Vem pra mim Vem pra mim Não posso Mais viver sem você O amor só conhece razões Que a razão desconhece Que a razão desconhece E sempre eu quero fugir Você me aparece Por mais que eu te arranque de mim Você vive em meu peito E brinca com meu coração Esse amor não tem jeito Por isso Vem pra mim Vem pra mim Não posso Mais viver sem você Por isso Vem pra mim Vem pra mim Vem pra mim Vem pra mim Meu sonho É viver com você Vem pra mim 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 Não posso mais viver sem você Não posso mais viver sem você Não posso mais viver sem você Nesse corpo negro tão pequeno Há uma espécie de vermelho Bem gostoso de provar Como pode haver tanto desejo Nos seus olhos, nos seus beijos No teu jeito de abraçar E foi com isso que você me conquistou Com esse jeito de me vida E esse corpo de mulher E nada existe em você Que eu não amo Sou metade sem você Por favor, meu bem gostoso de vermelho Nesse corpo negro tão pequeno A uma espécie de vermelho Bem gostoso de provar Como pode haver tanto desejo Nos seus olhos, nos seus beijos De abraçar E foi com isso que você me conquistou Com esse jeito de vermelho Com esse jeito de menina E esse corpo de mulher E nada existe em você Que eu não amo Sou metade sem você Bom namor, meu bem gostoso de vermelho Bom namor, meu bem gostoso de vermelho Ai, que bom se eu encontrasse Alguém que só falasse Alguém que só tivesse Amor, 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 amor Seria bom demais Seria bom demais Pois eu teria a paz A paz que tem o amor E o mundo bem melhor Teria algo ao meu redor O mundo de amor O mundo de amor Ai, que bom se eu encontrasse Alguém que só falasse Amor, 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 amor 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 Ai, que bom se eu tivesse Alguém que só tivesse Amor, 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 amor Amor Seria bom demais Pois eu teria a paz A paz que tem o amor A paz que tem o amor Amor E o mundo bem melhor Teria algo ao meu redor O mundo de amor 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 Seria bom demais Seria bom demais Pois eu teria a paz A paz que tem o amor Amor E o mundo bem melhor Teria ao meu redor O mundo de amor O mundo de amor Eu sei Eu sei Que viver sem esse amor É uma louca tortura Eu prefiro morrer Na terra A que se faz A que se faz A que se paga Eu pensei que estou pagando O que fez A minha amada Meu Deus Meu Deus Eu pergunto a todo mundo Por onde anda o meu amor Eu não sei Brigamos sem querer por nada O seu nome Vive no meu pensamento Isso para mim É um sofrimento Eu a chamava de querida Meu amor Quero que digas a ela Meu Deus Que ela volte por favor Eu a chamava de querida Meu amor Quero que digas a ela Meu Deus Que ela volte por favor Se tu soubesse O quanto eu te amo Tu não terias Me abandonado assim Se tu soubesse O quanto eu te aclamo O nosso amor Não chegaria ao fim E esse amor O de demasiado Vendeu viver Tornasse amargura E esse amor Por que tão desprezado Fez de minha alma Um mar de tortura Embora triste Fico sorrindo Pra não lembrar O que passou Se algo existe Vou pôr um fim Pra não chorar Cantando vou O meu coração Porém não te esquece E por não te esquecer O quanto padece O meu coração Porém não te esquece E por não te esquecer O quanto padece Se tu soubesse O quanto eu te amo Tu não terias Tu não terias Me abandonado assim Se tu soubesse O quanto eu te aclamo O nosso amor Não chegaria ao fim E esse amor O que demasiado Fez meu viver Tornasse amargura E esse amor Por que tão desprezado Fez de minha alma Um mar de tortura Embora triste Vivo sorrindo Vivo sorrindo Pra não lembrar O que passou Se algo existe Vou pôr um fim Pra não chorar Cantando vou O meu coração Porém não te esquece E por não te esquecer O quanto padece O meu coração Porém não te esquece E por não te esquecer O quanto padece Um amor se vai Logo outro vem Tem um novo amor Arrange um também Um amor se vai Logo outro vem Tem um novo amor Arrange um também Não adianta lamentar A sua vida Não adianta Vim chorar Seu desamor Você bem sabe Que a culpa Foi só sua Agora deixa Só eu viver Meu novo amor Não quero nada De lembrar Que ainda existe Alguma coisa Que te faça Vira a mim Por Deus eu peço Que me esqueça Que me esqueça E agora deixa Eu viver Meu novo amor Um amor se vai Logo outro vem Logo outro vem Logo outro vem Tem um novo amor A hora de um novo amor Arrange um também Um amor se vai Logo outro vem Logo outro vem Logo outro vem Quem é que não tem uma ilusão Quem é que não chora por amor Comigo Amei Não fui amado Me enganei Entre a solidão Que a casa é sua Arrasado esse homem Sofrer Sofrer dor Enquanto Ela está Feliz com o outro Pouco a pouco Tá morrendo O coração Ô coral Por que será É gaia É gaia Que sofro assim Ninguém na vida Tem pena de mim Por que será É gaia É gaia Que sofro assim Ninguém na vida Tem pena de mim Vou esperar Até o final da vida Te espero querida Não tenho ninguém Vou esperar Até o final da vida Te espero querida Não tenho ninguém E essa música agora Vai pra minha amiga Rosa A esposa de Henrique Rosa Essa é pra você Certo? Segurei E essa vai pra Rose Para Edilson Maria Edjane Nenê Maria do Carmo Rogério E Beto Tens a beleza da Rosa Uma das flores mais formosa Tu és a flor do meu lindo jardim Eu a quero Eu a quero Carinho Tenho medo Que essa paixão Seja uma ilusão Sempre Tenho medo Que não seja essa flor Meu lindo jardim Um alô muito especial Nossa amiga Que essa beleza de Rosa Me transforma no espinho Quase morro Só em pensar e perder Seu carinho Tenho medo Que essa paixão Seja uma ilusão Sem fim Tenho medo Que não seja essa flor Do meu lindo jardim Essa vai pra José Bias E sua turma Zé Maria Uma noite Sentou-se a minha mesa E entre tragos Lhe dei todo o meu amor Transcorreram só Duas semanas Começando Minha vida se acabou Desde então Brinhos do meu pranto Sufocaram a cruz Da minha dor Ninguém sabe Que meus sumalhos São tão grandes Que me partem O coração Mas confesso Eu sei que está em minhas mãos Aliviar-me Dessa amargura Se o amor Nasceu de uma cerveja Outra cerveja Beberei para esquecer O amor Que surge Numa mesa Entre espumas Terá que terminar Uma noite Sentou-se a minha vida Sentou-se a minha mesa Que está em minha vida Que está em minhas mãos Aliviar-me Dessa amargura Se o amor Se o amor Nasceu de uma cerveja Outra cerveja Beberei para esquecer O amor Que surge Numa mesa Entre espumas Terá que terminar Segura de uma cerveja Segura de uma cerveja Segura de uma cerveja Segura de uma cerveja Amado Batista Não faz sentido Você me trocou por outra pessoa Me usou e jogou fora Sem a dor Me abandonou e deixou Que não me quer Se esqueceu Que foi o grande amor Na sua vida Nas horas que te chamei de querer E muito me amou E muito me amou E muito me amou Como mulher E eu a que Ainda sem sua despedida Chorei Chorei demais com a sua partida No inverno 84 No inverno No inverno frio sem o seu calor Você me amou Você me amou Você me amou O nosso ninho O nosso ninho quente de amor Toda vez que eu te encontrei assim Sinto uma vontade Sinto uma vontade doida em mim Quero só você Quero só você não ver Sinto uma vontade doida em mim Meu jeito já te contou tudo Que eu não sei dizer Toda vez que eu te encontrei assim Sinto uma vontade doida em mim Eu enlouqueço Tantas coisas Tenho pra lhe falar Que eu sinto Mas na hora não dá Eu tenho medo Há muitos anos Que eu te amo Sem você saber Faz tanto tempo Que eu te quero Só você não ver Desejo você A noite te amo Em meus sonhos E assumo essa fantasia Como é gostoso Eu pensar em você Todo dia Desculpe por te amar assim Se que era verdade Meu jeito já te contou Tudo que eu não sei dizer Meu jeito já te contou Tudo que eu não sei dizer Muito especial a Márcia Não Não me diga jamais Tente voltar atrás Te peço humildemente Te peço humildemente Não Não diga que é o fim Foi Deus que mandou pra mim Te quero eternamente Me diga Me diga O que aconteceu Por que que você Quer me deixar assim Me diga Quem foi o ladrão Que te roubou de mim Me diga O que aconteceu Por que que você Quer me deixar assim Me diga Quem foi o ladrão Que te roubou de mim Atenção proprietário do Corsa Oitenta e quatro e noventa e cinco Favor retirar o seu veículo Corsa Oitenta e quatro e noventa e cinco Favor retirar o seu veículo Não 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 me diga jamais Tente voltar atrás Te peço humildemente Não Não diga que é o fim Deus fez você Deus fez você pra mim Eu vou te amar pra sempre Me diga O que aconteceu Por que que você Quer me deixar assim Me diga Quem foi o ladrão Que te roubou de mim Me diga O que aconteceu Por que que você Quer me deixar assim Me diga Quem foi o ladrão Que te roubou de mim Estou apaixonado Por alguém que eu encontrei Por alguém que eu encontrei Um pedaço de pecado Que nem o seu nome eu sei Quando olhei naqueles olhos O meu corpo estremeceu Foi a coisa mais bonita Que me aconteceu Agora não deixei Eu não consigo esquecer Se tudo foi um sonho Eu não quero acordar Sem você É tanto amor Tanto amor Que eu não posso esconder É tanto amor Tanto amor por você É tanto amor Tanto amor Que eu não posso esconder É tanto amor Tanto amor por você Segura Sandra Segura Yolanda Vai especial a turma de Paulinho Alô Paulinho Zé Mário Aquele abraço Eu estou apaixonado Por alguém que eu encontrei Um pedaço de pecado E nenhum seu nome eu sei Quando olhei naqueles olhos O meu corpo estremeceu Foi a coisa mais bonita Eu estou apaixonado Que me aconteceu Agora não tem jeito Eu não consigo esquecer Se tudo foi um sonho Eu não quero acordar Sem você É tanto amor Tanto amor Que eu não posso esconder É tanto amor Tanto amor por você É tanto amor Tanto amor Que eu não posso esconder É tanto amor Tanto amor por você As vezes a minha cabeça Parece faltar parafuso Estão me chamando de novo É você Que está me deixando confuso Quem vê meu olhar Tão distante Já sabe da minha paixão Conhece o meu Pensamente E até Escuta que o meu coração Bate o suco Com saudade Doido querendo você Vem trazer Esse amor Arrancar Arrancar E eu dou Eu sou a viverida Bate o tum-tum-tum De saudade Volto contando você Vem trazer Esse amor Arrancar A brilhante E essa música E essa música é pra pessoal A turma da força jovem E meus amigos lá de sua pedona Segura! Boca, vela boa! Segura! Boca, vela boa! 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 Pra ser a minha mulher, nota mil E quando chega de noite, solta o bicho, solta a franga Exploda o desejo, tá no coro, quebra a cama Gemindo pitindo, chorando e glorando, toda sensual E quando chega de noite, solta o bicho, solta a franga Exploda o desejo, tá no coro, quebra a cama Moleza, chaeira, do que seu a fera, que o seu sonho é mal Tô sozinho e você tão longe Sabe Deus porque você se esconde Onde é que você está? O coração pede que eu te esqueça Mas você vive na minha cabeça Onde é que você está? Telefone, me mande um aviso, me dê um sinal Alguma notícia, um cartão postal Pra ver se eu engano a minha paixão Deu um grito que sabe o fim do me traga você E meu pensamento eu possa te ver E eu tiro a batida do seu coração Quando o amor vai embora Ou tira do meu coração Esse amor que me mata Alô, garçom, do que você está aqui com a mão Eu pensei em me entregar Meu amor, meu coração Eu garei muito mais Mas parei por um instante Eu pensei em mais dois minutinhos E vou te ter um pouco atrás Recordei que no passado Você esteve ao meu lado E roubou a minha paz Você esteve ao meu lado Hoje me serve de exemplo Eu puxei quanto é tempo Você é doida demais 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 Doida, muito doida Você é doida demais Você é doida demais Você é doida demais Você é doida demais Doida, muito doida Você é doida demais Eu não quero e me preciso De amor todo sem juízo Para comigo viver Pois eu sou aquele homem Que pensou lhe dar o nome Que você não quis saber Todo dia me enganava Sempre você me trocava Por o amor de outro rapaz Você é tão leviana Isso você não me engana Você é doida demais Você é doida demais Você é doida demais Você é doida demais Doida, muito doida Você é doida demais Você é doida demais Você é doida demais Você é doida demais Doida, muito doida Você é doida demais 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 Ela ligou terminando Tudo entre eu e ela E disse que encontrou outra pessoa Ela jogou os meus sonhos Todos pela janela E me deu pra entender Encarar uma boa Como se o meu coração fosse feito Que acho que Deus vai esquecer Os beijos e abraços E pra machucar Ainda brincou comigo E se em poucas palavras Por favor entenda O seu nome vai Ficar na minha agenda Na página de amigos Como é que eu posso ser amigo De alguém Que eu tanto amei Se ainda está aqui por dentro Tudo dela E eu não sei Não sei o que eu vou fazer Pra continuar A minha vida assim Se o amor que morreu dentro Dela ainda vive em mim Se o amor que morreu dentro Dela ainda vive em mim Valeu Zé Maria Ela ligou terminando Tudo entre eu e ela E disse que encontrou Outra pessoa Ela jogou os meus sonhos Todos pela janela E me deu pra entender Encarar uma boa Como se o meu coração Fosse feito De aço Que Deus vai esquecer Os beijos e abraços E pra machucar Ainda brincou comigo E se o meu coração E se em poucas palavras Por favor entenda O seu nome vai Ficar na minha agenda Na página de amigos Como é que eu posso ser amigo De alguém Que eu tanto amei Se ainda está aqui Comigo Tudo pela E eu não sei Não sei o que eu vou fazer Pra continuar A minha vida assim Se o amor que morreu dentro Dela ainda vive em mim Se o amor que morreu dentro Dela ainda vive em mim Se o amor que morreu dentro Dela ainda vive em mim Como um sonho Como um rio Deságua em mim Eu me entrego Como alguém Que está no fim É minha vida É um vento Que barreu A tempestade É a chuva É a chuva que molhou Minha saudade É minha vida Ela tem o dom de mim Pra ser feliz É o sul, o norte É o meu país É minha vida É paixão que não tem cura A barra A barra que do que ele se segura É um Deus Gritando dentro de mim É minha loucura Como um pássaro Como um pássaro ferido Como um cristal quebrado Como um cristal quebrado Deságua em mim Deságua em mim Eu me entrego Eu me entrego como alguém Minha saudade Minha saudade É minha vida É minha vida Ela tem o dom de mim Fazer feliz É o sul, o norte É o meu país É minha vida É paixão que não tem cura A barra que ninguém segura É um Deus gritando dentro de mim É minha loucura Como um pássaro ferido Como alguém que está perdido Coração está cada vez pior Solidão rodando a casa A paixão já criou asas A saudade é cada vez maior Como um rio que está secando Como o sol se apagando Coração só quer morrer Como um cristal quebrado Um menino abandonado Tô vivendo por viver 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 Hoje estou aqui Vim falar de mim Preciso refazer a minha vida Não quero ser mais um Na sua estrada Na sua salvação De madrugada Hoje estou aqui, vai ter que decidir Cansei de ter você pela metade Eu quero é amor de corpo inteiro Amor maior que o mundo verdadeiro Toma cuidado Toma cuidado A vida muda o jogo diferente Toma cuidado Me ajude a consertar o amor da gente Toma cuidado Eu posso reverter essa partida Toma joeiro Eu vou tirar você da minha vida Hoje estou aqui Vem falar de mim Preciso refazer a minha vida Não quero ser mais um na sua estrada A sua salvação de madrugada Hoje estou aqui, vai ter que decidir Cansei de ter você pela metade Eu quero é amor de corpo inteiro Amor maior que o mundo verdadeiro Toma cuidado Toma cuidado A vida muda o jogo de repente Toma joeiro Me ajude a consertar o amor da gente Me ajude a consertar o amor da gente Toma cuidado Toma cuidado Eu posso reverter essa partida Toma joeiro Eu vou tirar você da minha vida Mais um show com exclusividade Robertson